Olá, aqui é o Ricardo, professor de matemática da UIMP, campus CCSA com Armelio Tocópio, e hoje iremos falar do último conteúdo relacionado à matemática para economia. Esse último conteúdo é de aborda dinâmica, né, para matemática e para economia, em relação principalmente ao tempo, né, nós vamos falar de equações diferenciais ordinárias, tá? Equação diferencial, nada mais, é uma equação diferencial ordinária, tá? Existem dois tipos, as ordinárias e as parciais. A ordinária é quando nós temos y e x e, né, duas variáveis, sendo uma independente, outra dependente, e parcial quando nós temos mais de uma variável, tá? E nós, da mesma ideia das derivadas parciais, nós analisamos parcialmente uma variável, mantendo constante a outra. Então, a EDO, como nós chamamos, é uma equação que envolve as derivadas de uma função desconhecida, tá? De uma variável, geralmente é a x, ok? Então, olha só, vamos ver a EDO aqui, então. E aí, tá bom? Seja y uma função de x, tá? E que tenhamos derivadas em relação a y, função linha, y duas linhas, assim vai, até uma ordem, tá? Uma equação de diferença ordinária é uma equação que envolve tá? É uma equação que envolve x, y, y, né? A função, a derivada de y, a derivada seguindo de y, até uma derivada qualquer de y, isso depende da ordem, tá? Da EDO. Então, a ordem, vou subir um pouquinho assim, esse quadro, a ordem, a ordem da derivada tá relacionada, tá? Por exemplo, a ordem n tá relacionada a maior, tá? Tá relacionada a maior derivada, a maior derivada, tá? Na equação. Agora, o grau tá relacionado ao polinômio, como nós já vimos anteriormente, tá? Associado ao polinômio. Tá bom? Então, por exemplo, deixa eu subir o quadro aqui, por exemplo, ó, por exemplo, y' igual a 2x, né? Aqui é a primeira derivada, então, a ordem é 1 e o grau aqui, ó, do polinômio em relação a x é 1. Outro exemplo, outro exemplo, y' né? Mais x², y⁵, igual a x tangente de x. Olha aqui, terceira ordem, grau 5, tá? Terceira ordem, quinto grau. Tá bom? Então, vamos focar, tá? Vamos focar o nosso curso aqui de EDO apenas nas EDOs de primeiro e segundo graus, tá bom? Então, no primeiro grau, vamos ver, tá? Nessas duas semanas, duas semanas, as EDOs separáveis, que vai ser essa aula de hoje, a EDO linear, tá? Fator integrante aqui, né? Tá? E a de segundo grau... Segundo grau, EDO homogênea de segundo grau, tá? EDO homogênea de segundo grau. Ok? Então, vamos focar hoje nas EDOs separáveis. Por que separáveis? É bem simples, tá? Então, vamos ver as EDOs separáveis. E, D, O, separáveis. As EDOs separáveis têm esse nome, que você consegue separar o y do x, tá? Então, você tem uma EDO do tipo dy, dx, isso aqui equivale a dizer y', tá? Que você pode escrever da seguinte maneira, você pode escrever da seguinte maneira, né? dy, dx, uma multiplicação de uma função g de x com a f de y, tá? Você pode separar de tal maneira assim, ó. Aqui é uma... Só uma simples coincidência, né? Você pode passar o dx para a direita e passar a função f de y para a esquerda, tá? Só uma coincidência. É provado que não existe a demonstração que isso acontece, tá? Essa base de separação, ela é matematicamente provada. Então, é por causa que é fácil de entender a separação que ela é daquele jeito, tá? Toda a EDO também é separável. Então, tomem cuidado com isso. Então, olha só. Vou passar o g de x à esquerda. Não, desculpa. Eu vou passar o f de x à esquerda. Então, eu vou passar o 1 sobre f de y, né? f de y, desculpa. Aqui é em relação ao variável y. dy igual a g de x. Passo dx para o outro lado. dx. Tudo bem? Então, h de y. Nada mais é que 1 sobre fy, ok? Então, dessa forma, eu posso escrever assim, ó. h, y, dy igual a g de x, dx. E aqui eu posso, então, né? Resolvendo aqui as... Em relação ao dy, em relação ao dx, eu posso aplicar a integral à esquerda e à direita. Então, a integral de h, y, dy. Integral de g, x, dx. E aplicando a integral, você consegue achar a equação, a solução da equação associada. Tudo bem? Simples assim. Então, você vai ter lá... Nesse caso aqui, você vai ter a gasona de y, né? Aqui você vai ter mais uma constante. Certo? Vamos colocar a sua gasona de y, né? C igual a g de x, tá? Mais uma aqui, né? Mais uma constante. Se você colocar a implícita aqui dentro da g de x, também você pode... Ok? Então, vou apagar essa aqui. Vou colocar... Vai ser interessante para nós observarmos o primeiro... O exemplo que eu deixei para vocês. Então, olha só. Um exemplo é bem trivial, bem simples. Tá? Quero... Deixa eu só pegar meu rastuzinhozinho aqui. Tá aqui. Isso. Então, exemplo. Resolver... A equação diferencial y' igual a x² y². Vou resolver em azul, para vocês entenderem como funciona. Podemos observar que y' igual a dy dx. Certo? Y' igual a dy dx. Então, eu posso escrever essa equação como dy dx igual a x² y². Certo? Então, do lado esquerdo vai estar a expressão em relação a y. Então, vai ficar assim, ó. Passo y², vai ficar assim, ó. Y² de y. E a esquerda, x² de x. Tudo bem? Então, nesse caso, eu posso integrar a esquerda em relação a y e integrar a direita em relação a x. Nesse caso aqui vai ficar assim, ó. y³ sobre 3, mais uma constante c1. Aqui a integração vai dar x³ sobre 3, mais c2, né. Passo c1 para o outro lado, fica assim, ó. Fica assim, ó. Fazer aqui, ó. y³ sobre 3 é igual a x³ sobre 3, mais c2, menos c1. Isso vai dar uma constante, vai dar um número, certo? Então, posso dizer que é c. Então, fica assim, ó. y³ sobre 3, igual a x³ sobre 3, mais uma constante, né. Passo 3 multiplicando a direita, fica assim, ó. x³ mais 3, c, c sendo essa constante. Aqui está y³, tiro a raiz cúbica de ambos os lados. Então, tem y igual a raiz cúbica de x³ mais 3, vezes a constante, certo? 3 vezes a constante. E eu posso chamar de uma constante k igual a 3c. Olha só. Pode chamar de uma constante k igual a 3c. Então, é assim, ó. É igual a x³ mais k. Essa é a solução dessa equação diferencial ordinária separável. Tudo bem? É isso, galera. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.